Pai, Senhor Jesus, gente, então o Pastor Júlio de Novo aqui, a Vista Valência, o Pastor Júlio de Novo, manda mensagem de Deus aí. Dia 25 de junho, a partir das 19h, estarei juntamente com o Apóstolo Luiz Henrique e o Fabrício da Valência, estarei preenhando a palavra nesse grande evento que você não pode ficar de bota, entendeu isso? Mega tempo da Igreja do Senhor Jesus, você não pode perder, né, Sra. Valência? É sim, será um grande evento, será tempo de constar, você é nosso convidado, você é dia de arrumamento, dias onde você pode trazer sua família, se alegrar na presença de Deus, receber muito poder dos céus através da revelação de Deus e dos roubores que estarem para adorar o nosso Senhor.